Oi gente, estou de volta com mais um vídeo, hoje eu trago pra vocês a resenha desse desodorante em creme da Tabu Espero que vocês gostem, eu vou tentar ser breve, vou tentar ser rápida, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito, clique no sininho pra receber as notificações dos meus vídeos, tá bom gente? Vai lá no meu Instagram, arroba by Reza Silva, vai na minha lojinha também online, arroba Geza Mimos Então é isso, vamos lá, resenha de hoje Bom gente, vamos lá, resenha de hoje, eu vou falar desse desodorante em creme da Tabu Eu confesso que Tabu é uma novidade pra mim, eu não conhecia a marca, se eu não me engano eu fiz a resenha do desodorante, do antitranspirante spray Que eu acho que é da Tabu, ousada, se eu não me engano, eu vou deixar no card E eu vi esse aqui no supermercado e resolvi comprar pra testar Ele foi um baratinho gente, custou apenas 2 reais e 89 centavos Eu já tive uma boa experiência com desodorante em creme da Herbíssimo Eu fiz até, gravei um vídeo pra vocês, vou deixar no card Ele é um campeão de visualizações, tanto no blog quanto no canal, é um dos vídeos e postagens mais vistas E eu resolvi comprar esse aqui também pra testar Ele é em creme branco Eu é claro que antes de comprar, abri pra cheirar, porque eu só compro produto pelo cheiro gente E eu achei o cheiro muito bom, eu ouvi algumas pessoas criticando, falando que não gostaram da fragrância Mas eu gostei tá gente, é um cheirinho suave, um cheirinho agradável Eu comprei pelo cheiro então, pra mim funcionou super essa fragrância né Muita gente não gostou, mas fica a critério né gente Gosto é igual a nariz, cada um tem o seu Eu costumo pegar com os dedos mesmo, teve um inscrito que falou que não é pra pegar com o dedo Mas gente, é mais prático com o dedo, porque eu pegar uma espátula pra poder pegar o desodorante pra mim não é prático Eu sempre aplico essa quantidade aqui assim ó, tá vendo? E eu faço movimentos circulares na quicila até ela absorver todo o produto A marca recomenda que vocês façam isso pra não manchar sua roupa tá gente? Eu não fiz o teste pra saber se ia manchar mesmo, eu não quis arriscar Então eu passo essa quantidade que eu mostrei pra vocês Faço movimentos circulares, quando eu vejo que a pele absorveu todo o produto Eu visto minha roupa e pronto né? O que interessa, se protege ou não? Gente, me surpreendeu Eu consegui usar esse desodorante por 11 horas e meia E funcionou, não fiquei com odor, não fiquei com aquele cheirinho desagradável Aí é claro, fui tomar banho e não deu pra ficar muito tempo com ele Pra saber se ele ia funcionar 48 horas Porque a marca fala que ele vai funcionar 48 horas né? Eu acredito que não Mas em mim durou 11 horas e meia Protegeu super gente Eu gostei muito dele Eu vi algumas pessoas reclamando que o ponto negativo desse desodorante era o cheiro Era a fragrância que não agradou a muitos Pra mim agradou, então não tenho nada pra falar da fragrância tá gente? Agora o ponto negativo que eu achei dele é que Salvador né? Pra quem não sabe, eu sou de Salvador, Bahia Tá um calor de lascar o jegue gente Tá muito quente, muito quente mesmo E assim, eu apliquei ele E fui sair né, fui aqui na padaria E ele ficou, sabe, suando Tipo assim, eu passei e a pele absorveu o produto Só que quando eu saí, peguei aquele solzão Ficou aquela coisa melequim, tá entendeu? Então eu não gostei disso Então assim, eu recomendo que vocês usem ele pra ficar em casa Ou algum ambiente com acondicionado Algum ambiente ventilado Porque pra sair no solzão, tipo ir na praia, ir num parque E usar ele, eu não recomendo Porque ficou aquela coisa melequim Então eu não sei se foi só em mim Porque cada corpo, cada organismo reage de uma forma Mas o único ponto negativo que eu achei dele foi esse Bom gente, então essa é a resenha de hoje Como eu falei na resenha que eu fiz do desodorante herbíssimo né? A gente tem preconceito com produtos baratos A gente tem preconceito com marcas que vendem produtos baratos Tipo, muita gente não usa Olha que apareceu aqui Deixa eu tirar ele daqui Senão vai rasgar minha coxina A gente tem preconceito com produtos baratos Com marcas, tipo assim, Avon Muita gente não usa os perfumes porque é muito barato Então acha que não presta, que não é de qualidade E aqui né gente, ficou provado o contrário né? R$2,89 Muitas pessoas torcem o rosto no supermercado pra eles E funciona, funciona até melhor do que muitos produtos caros Então é isso meu povo, se vocês verem esse produtinho na prateleira Podem pegar pra testar Eu não garanto que vai funcionar com vocês Porque cada organismo reage de uma forma Mas teste gente, vai que funcione E você economiza aí né? No seu bolso R$2,89 R$55 gramas de produto Vale super a pena Então essa é a resenha de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal se não for inscrito Vai lá no meu outro canal Achegue-se pra quem não sabe Eu tenho outro canal Que é massa culinária Tá bom? É isso gente Tchau e até mais